Letícia Cannavali é uma atriz, escritora, contadora de histórias e performer brasileira nascida no Rio de Janeiro em 1980. Ela se formou em Artes Cênicas na Cal, Casa das Artes de Laranjeiras, em 2004, e na Uni Rio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em 2011. Atualmente ela vive em São Paulo. Além de sua carreira artística, Letícia é conhecida por seu ativismo político e social em defesa dos direitos das mulheres e da população LGBTQ+. Letícia é uma artista multifacetada que transita por diversas áreas das artes cênicas, incluindo teatro, cinema e televisão. Ela já participou de diversas produções, tanto no Brasil quanto no exterior, e recebeu reconhecimento por seu trabalho, incluindo prêmios e indicações. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti